O país mais populoso do planeta, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se tornou a segunda maior economia do mundo com um forte crescimento ao longo das últimas décadas e tem demonstrado grande capacidade de investimentos. Com um sistema financeiro sólido, representa uma fonte importante para o Brasil. É provavelmente o país com mais capacidade de resposta rápida em termos de investimentos no Brasil agora e eu acho que isso é uma situação que nós temos que aprender a utilizar com amplitude, porque nós temos demandas muito claras em diversos setores, sobretudo na infraestrutura. A China tem ampliado os investimentos no Brasil. Na visita do primeiro-ministro chinês no ano passado, os dois países conversaram sobre a criação de um fundo bilateral de 20 bilhões de dólares para investimentos em infraestrutura. Também discutiram mais de 30 acordos em várias áreas, que poderiam chegar a 50 bilhões de dólares, além da ideia de construir uma ferrovia que ligaria o Brasil e o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo Peru. Os estudos de pré-viabilidade ainda não foram finalizados. E o governo federal quer ampliar as possibilidades de negócios com a China. A ideia é aproveitar a viagem da comitiva brasileira ao país por conta do G20 e buscar oportunidades na relação comercial. A Apex, em particular, quer se capacitar mais para entender melhor a China e propiciar ao interessado aos negócios brasileiros, seja na área de agricultura, seja na indústria, seja na atração de investimentos, mais elementos indutores de negócios. Acho que é uma oportunidade que o Brasil tem de dizer que as coisas estão em processo de mudança, que nós agora vamos trabalhar com responsabilidade fiscal. Nós vamos respeitar o que está consagrado na teoria econômica, que é gastar o que arrecada, que é ter a inflação sobre controle, que é garantir segurança jurídica, que é ter superávit primário para pagar dívidas e não novas dívidas para isso. E, sobretudo, criar um ambiente para que a taxa de juros não seja tão alta. É hora, digamos, do Brasil tentar desenvolver-se mais, ver formas de como o seu próprio mercado interno pode contribuir para isso. Obrigado.